O Campeonato Brasileiro dá show de bola na tela da Globo. Vamos curtir juntos um grande clássico do nosso futebol. Bota Fogo e Cruzeiro, muita raça e emoção, um jogão pra sacudir a galera. Bota Fogo e Cruzeiro, ao vivo, neste domingo, 4 da tarde. E no dia 4, o Galo enfrenta o Internacional com transmissão ao vivo, aqui na tela da Globo, você não perde nenhum lance do futebol 2001.